Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, um momento delicioso de poder estar aqui com vocês, falando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa para o nosso encontro diário, aqui na Boas Novas e no Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima, porque você tem interagido com a gente nas redes sociais, né? E também aí por e-mail, etc. É muito bom receber as suas críticas, as suas sugestões de temas, as suas avaliações e a sua informação de que você tem sido abençoado pela programação aqui da Rede Boas Novas. Essa é a nossa missão. E eu não me canso de falar que quando a gente cumpre a missão, isso é muito especial. Nós somos gratos a Deus por permitir que a gente seja instrumento nas mãos dEle para levar o amor dEle até você e abençoar a sua vida. Muitíssimo obrigada particularmente a você, querido semeador de Boas Novas, que nos ajuda a cumprir a nossa missão, ajuda a transmitir Jesus 24 horas por dia. Que Ele que conhece o teu coração possa te abençoar, multiplicar a tua semeadura, te cobrir de graça e de misericórdia e que você continue semeando no reino de Deus. Aqui na Boas Novas e em qualquer lugar que você perceba a necessidade, que o Senhor toque o seu coração, porque essa é a nossa missão, divulgar Jesus. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. No programa de hoje a gente vai conversar com você sobre um tema muito especial e que requer a nossa atenção. A gente vai conversar sobre o diabetes, que é uma doença bastante complexa e que requer cuidados constantes para evitar doenças decorrentes e causadas também, muitas vezes, pela falta de tratamento. Uma das doenças decorrentes é, sem dúvida nenhuma, o pé diabético. Você já ouviu falar sobre ela? Pois é, o pé diabético, quando ele não é cuidado devidamente, pode provocar, inclusive, a amputação. E olha só, as pesquisas têm indicado que os pacientes diabéticos com mais de 60 anos de idade, 50% deles têm pé diabético. Vamos falar sobre esse tema hoje, pé diabético. Começamos com o nosso informativo. As complicações associadas com o diabetes são um verdadeiro desafio para a saúde pública. Tem implicações sociais e econômicas. Dentre algumas destas complicações, o pé diabético adquire uma relevância indiscutível, devido às consequências que pode resultar. O pé diabético se define, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como a ulceração, infecção ou gangrena dos tecidos do pé. É entendido como uma epidemia crescente. Se levarmos em conta que cerca de 25% das pessoas com diabetes serão afetadas por uma úlcera no pé em sua vida, com maior frequência de apresentação entre os 45 e 65 anos. O pé diabético é a causa mais frequente de internação de pessoas com diabetes, sendo três vezes mais cara do que aqueles causados por qualquer outra complicação da diabetes. É também a estadia mais prolongada, média de 17 a 24 dias em comparação com os 7 a 10 dias para outras causas. Os pacientes hospitalizados com diabetes são 28 vezes mais propensos de ser amputados. Olha só, um tema que merece atenção, não é verdade? Ele pode trazer tantas complicações e às vezes a gente não dá a atenção devida. Vamos falar sobre pé diabético e para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio, a Flávia Cunha, ela que é técnica em podologia, voltando aqui na cabeça, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Sempre um prazer estar aqui. Isso aí, um tema que a gente precisa falar, né? Muito. E a tua área é uma área, assim, fundamental para quem tem pé diabético, né? É, prevenção, né? Prevenção. Mais importante. É, prevenção, mas também depois no tratamento, no acompanhamento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Vamos já entender essa história. Está conosco também a Renata Guia, Renata é fisioterapeuta. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo o que é mais importante, né? Divulgando a importância da prevenção no cuidado do pé diabético. Verdade, verdade. Impressionante, eu já tinha ouvido falar sobre a questão do pé diabético, mas, assim, confesso para vocês que eu não tinha a dimensão da gravidade, né? Desse problema. E a gente vê que é um assunto delicado e da maior gravidade que, de fato, merece atenção. O número, o volume de casos de diabetes no Brasil, ele tem crescido significativamente, né? Pelo menos os números oficiais. Por um lado, a gente diz, e os técnicos afirmam, que ele cresce muito também pela maior possibilidade de identificação, melhores estatísticas, melhor cadastramento e tudo. Mas a gente vê que até criança, né? Está com diabetes também. Sim, sim. Estilo de vida? É, hoje em dia a gente considera vários fatores que levam ao caso da diabetes, né? Que a diabetes tem o fator na criança, que é o considerado congênito, que ela descobre na primeira infância e aí não está relacionado propriamente ao nível de estresse que a gente vive hoje. Mas no adulto, no adulto jovem, está relacionado à qualidade de vida, à má alimentação, né? E também associado aos fatores genéticos, um familiar que já tem o histórico. E o que acontece? Hoje em dia a gente consegue se ter maior visibilidade da diabetes por conta disso. Até o Ministério da Saúde está catalogando mais, está buscando orientar mais. coisa que não se via há uns anos. E isso passou a ser considerado como um foco porque está se percebendo cada vez jovens, né? Na fase produtiva, tendo problemas de locomoção, de dar continuidade num estilo de vida saudável. Então, perda de muitos jovens no mercado de trabalho por conta da diabetes. Então, o próprio Ministério da Saúde começou a verificar o que é o quê? O ideal é que a gente faça a prevenção. E como que a gente vai buscar essa prevenção? Catalogando, buscando nos postos, né? Nos exames contínuos, em campanhas, falando sobre diabetes. Aí começou a se verificar a questão da diabetes infantil. Que muitos são realmente genéticos, mas também dos familiares da praticidade dos fast foods. Das comidas processadas que levam ao metabolismo modificar na alimentação, na absorção dos nutrientes, aumentos de açúcares no sangue. E aí, isso está latente. Se você hoje é criança, vamos pensar hoje na população que a gente tem aos 60 anos. Mas há 20 anos não tinha a orientação que se tem hoje. Então, e hoje, uma criança de 10, 15 anos, já com uma alimentação incorreta, como será daqui a 30, 40 anos? Imagina, né? E aí, porque a gente já sabe que diabetes, ela não tem cura, não tem cura, tem tratamento, ninguém precisa ficar apavorado, porque se tratar, você vai viver mais do que alguém que não tem diabetes, mas você tem que tratar. Aí tem que viver com aquele tratamento, com acompanhamento contínuo, para não ter problema. Aí vai ter vida longa. Aí podia ter se tratado antes, às vezes. E o tratamento é uma visão multidisciplinar. Não é só o clínico que diagnostica, ou um pediatra, mas um nutricionista. Os próprios familiares têm que ter essa educação familiar, de acompanhamento, um endócrino para verificar o porquê que o metabolismo dos açúcares não está sendo efetivo. E com isso, os paralelos que dá equipe. O próprio podólogo, que é o que vai observar, que é o que tem os olhos mais próximos das consequências de uma complicação da diabetes. O fisioterapeuta, a equipe que pode estar dando apoio multidisciplinar. E aí a gente tem falado muito essa questão de que tem diabetes, tem que estar cuidando continuamente. É um cuidado super especial para evitar doenças decorrentes, para evitar complicações das doenças, por falta de tratamento. Antes da gente falar do pé diabético, propriamente dito, quais são as principais doenças decorrentes ou problemas decorrentes e que tem aí prejudicado tantas pessoas, causando tantas amputações, etc. Você fala, Flávia, eu não posso falar? Então, assim, as complicações são várias. O que a gente observa é que o paciente diabético, a pessoa diabética, ele reluta muito, ele nega muito a doença, ele não aceita. Então, ele só começa a ter cuidados e aí o que é mais latente é quando chega num problema da visão, que a gente mais vê as alterações de visão. Glaucoma, as retinopatias. Glaucoma, catarata. E aí, se ele não chegou a esse ponto, às vezes as complicações renais, que começa com uma infecção contínua, que quando vai descobrir, depois de vários, que a maioria da população busca o autocuidado, quando vai realmente tratar, tem complicações renais. E isso leva a outros fatores, além de cardiopatias, problemas de infarto, outras anginas e problemas vasculares, membros inferiores, varizes, edemas que são de difícil absorção e aí vai, né, culminando. Então, assim, a diabetes, ela é muito silenciosa. Ela não vai mostrar pra você que, com sinais claros, que você tá tendo alteração. Vem aqueles sintomas simples, né, que às vezes você acha que tá com muita sede porque tá com calor, tá muito quente. Ou tá indo muito ao banheiro porque tá enxergando muita água. E isso é um alerta, um dos primeiros alertas é a sede contínua, né, você ter aquela ansiedade pelo doce. E o doce, não necessariamente, às vezes, a gente se sente, precisa daquele doce depois da comida, mas o diabético, ele exagera no início associado à questão de uma urina. O fato de você toda hora tá indo ao banheiro, mas é uma urina com um odor característico, uma coloração diferenciada. E se, às vezes, é o que a gente considera a urina doce, né, que se fosse botar num progê, num prospecto, a formiguinha ia adorar, né. A coloração da urina de diabetes é o que? Ela é mais escura, ela é mais... Não, ela é branca, ela é clara e o volume é intenso. Se a pessoa não tiver um olhar, como a Renata falou, ela vai perceber, vai achar que ela tá bebendo muita água e tá urinando branco, claro. Porque tá limpando. Na verdade, não. Na verdade, já é um dos sintomas. Perfeito. É, então, assim, é ficar de olho mesmo, né, perceber que alguma coisa tá mudando. Porque, assim, ela é uma vilã, mas ela é uma vilã quietinha. Quietinha. Quietinha até começar a prejudicar mesmo. Aí os sintomas aparecem, aí você já tá numa fase mais crítica, né, e que aí os cuidados terão que ser... Tem que ser redobrados. Muito mais fortes, terão que ser redobrados. E a gente tá aqui repassando por essa questão do diabetes, né, até pra chamar a sua atenção e dizer que a gente, qualquer coisa que foge da rotina, que sai da normalidade, é importante a gente procurar um médico e ter uma opinião. Não é pra ninguém ficar aqui agora, é, 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 paranóico, né, com tudo que acontece, mas saiu da rotina, dá uma paquerada, procura um médico, porque aí você consegue prevenir e não entrar numa situação de doença mais crítica, né. Esse é o grande jogo, esse é o grande jogo. E aí a gente quer hoje falar mais especificamente sobre essa questão do pé diabético, né, uma alta incidência entre os diabéticos, uma doença preocupante e vamos definir aí essa história do pé diabético, embora já tenha sido falado um pouquinho no nosso informativo, mas queria ouvir de vocês, né, o que que é esse pé diabético? Na verdade, eu queria deixar bem claro, porque assim, nem todo diabético tem um comprometimento do tipo pé diabético. Perfeito. É, deixar claro, porque às vezes as pessoas vão escutar e eu falar, ai meu Deus, eu sou diabética ou sou diabético e eu vou ter o problema? Não. Aham. Isso vem com consequências das vasculopatias, né, e dos problemas neurológicos que vão acarretar as úlceras, nem todo mundo que é diabético vai ter o comprometimento. Perfeito. Deixar bem, bem claro. Perfeito. É, eu vi aí que as estatísticas indicam, por exemplo, que, só para dar um volume, né, da dimensão também dessa doença, que 50% dos diabéticos com mais de 60 anos, eles têm o pé diabético. Já confirma a tua informação, porque os outros 50% não têm. São diabéticos e não têm, mas a metade deles têm. Isso é preocupante. O pé diabético, ele surge ou ele pode surgir a partir de que idade? Só nos mais idosos ou qualquer diabético de qualquer idade, inclusive as crianças, elas podem ter esse problema? Olha, eu pelo menos não conheço nenhum relato, não sei se a Renata conhece, relato em criança e menor, eu não conheço. A gente começa a ver do adulto para o idoso. Certo. Assim, não tem uma idade. Isso vai depender muito da alimentação, do tipo de vida, né, isso que vai determinar como é que vai acontecer, entendeu? Então, assim, não tem um padrão. Olha, se você fizer, assim, por decorrer da doença de 10 a 15 anos, a pessoa pode ficar isquêmica, neuropata ou neuroisquêmica, que aí começa a envolver toda a complicação do tipo pé diabético. Tá legal. Eu vou para o intervalo, porque eu já preciso da minha primeira paradinha, e eu volto para você traduzir isquêmica, neuroisquêmica, etc. Eu sei que muitos de vocês entenderam, mas a grande massa não fica, não entende muito bem, né? Não entende, né? Essas expressões técnicas aí, a gente explica e todo mundo vai entender bacaninha, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Isso aí, você já conheceu alguém que tenha o pé diabético? Você já viu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês umas fotos. Elas são impactantes, né? Aguarda aí que você vai ver e você talvez consiga identificar, assim, né, no visual melhor um pouquinho daquilo que a gente está falando. Mas agora a gente vai continuar nas informações por aqui. Como é que é esse negócio? O que é o isquêmico, não... Como é que é? Isquêmico, neuroisquêmico ou neuropata. Tá, o que é isso? A isquemia é a falta de circulação, a dificuldade da circulação. A neuropatia é a falta de sensibilidade. Ou as duas associadas. Ele pode ter no pé, ele pode ter o comprometimento da isquemia, da circulação deficitária, ou não ter sensibilidade. Uma coisa que a gente começa... Ele pode ter deficiência na circulação, mas ter sensibilidade. Sim, sim. E pode ter a deficiência e perder a sensibilidade. Isso, pode. Então, o que que acontece? Uma das características que a gente começa a perceber é que o isquêmico, a coloração do pé muda. Ela fica pálida, o pé fica frio. E na neuropatia, quem tem a neuropatia, o pé fica como se estivesse com febre. Ele fica quentinho e avermelhado. Entendeu? Então, se ele tem os dois, ele pode alternar. Uma hora quentinha e uma hora fria. Mas o pé isquêmico, ele é bem geladinho, bem pálido. O que dá pra gente perceber. Começa a perceber que tem alguma coisa assim. É, do sintoma. Então, essa questão da perda da sensibilidade acontece exatamente pelo prejuízo da circulação sanguínea. Não necessariamente. Porque, na verdade, como que acontece? O açúcar que não está sendo metabolizado, ele fica circulante. E ele, né, como se ele imaginasse, eu vou pra onde tem energia. Então, ele fica parado, vai parando, coagulando na parede dos vasos. É como se fosse um tubo, né? As nossas artérias, as nossas veias. Fica, ele vai obstruindo essa luz. E essa luz, quando vai obstruindo, vai passando menos circulação. Consequentemente, você vai começar a ter uma extremidade, não só dos pés, das mãos, mas, geralmente, mais o pé, com mais frio, com uma coloração diferenciada. Porque, se não está chegando sangue, não está chegando vida, a pele começa a perder a coloração. Até que ela fique escura, né? Porque não está chegando oxigenação nos tecidos. Isso pode acontecer e você tem a sensibilidade normalmente. Mas, também pode acontecer desse açúcar, ao invés de estar estabilizado na parede das artérias, ficar na parede dos neurônios. Que os neurônios, eles são altamente excitáveis, energéticos. Então, é onde precisa de muito açúcar, precisa de muita glicose para produzir a sinápsica, que a gente chama assim, a informação. Então, ele fica ali. E, nisso que ele fica ali, ele também congela a parede dos neurônios. Se o neurônio vai passar a informação, ele começa a não passar a informação corretamente. Então, você começa a ter a perda de sensibilidade. Você pode ter a perda de sensibilidade e ter uma boa circulação. Você pode ter uma perda circulatória, mas ter uma boa sensibilidade. Mas você também pode ter a perda dos dois. Que é o maior risco, que é quando acontecem as maiores complicações. Quando se perde a parte circulatória, diminui a parte circulatória, ela é mais perceptível. Porque a gente olha. E aí, o paciente começa a se preocupar. Aí, a minha perna está escura. O meu pé está escuro. Começa a ter escurecimento. Ou então, está muito pálido, está frio. E aí, ele começa a procurar. Vai direto no angiologista, geralmente. A sensibilidade é um pouco mais complicada. Que quando ele tem o alerta, ele já machucou e não percebeu. Não percebeu. Só vê o sangue, né? Então, assim, do que vocês falaram, os sintomas do pé diabético, eles normalmente são essa questão do pé frio, ou ele quentinho, avermelhado, mudança de coloração, a falta de sensibilidade. São os primeiros sintomas que normalmente são os sinais de alerta que deve se procurar. Já, quer dizer, já perdeu o tempo, já perdeu o timing. Mas agora, mais do que nunca, rapidamente tem que se procurar um especialista. Existem alguns testes que são feitos na rede pública. Os técnicos em podologia também podem fazer, que é o teste de monofilamento. Que são umas artes, que é da finura de um cabelo, né? Chama-se monofilamento de 10 gramas. Que a gente faz o teste, pede que o paciente feche os olhos. A gente faz o teste no dorso da mão. E depois existem alguns pontos na sola do pé, que a gente faz esse teste e já começa a perceber a falta de sensibilidade. E tem a vibratória, que a gente faz com o diapasão. Aquele diapasão que a gente usa para instrumento musical, a gente dá um toque e começa a fazer em alguns pontos. E também é um farolzinho que está começando a ter problema. E a gente já indica para o médico para que sejam feitas, tomadas providências cabíveis ali, né? Perfeito, perfeito. Quais são os maiores riscos do pé diabético? A amputação. A amputação. É campeão. Infelizmente, quando se relaciona para a parte vascular, a maior complicação é a gangrena. Que pode ser a gangrena seca, que quando vai ficando preto, pretinho, vai ficando mumificado. E leva a amputação, cai. Cai mesmo, literalmente. Cai e você cai na mão. Cai na mão, sai. Desarticula, né? É, desarticula, porque onde ele tem irrigação, ele vai estar ok. Mas aquela parte que não tem mais irrigação, vai ficando mumificando, mumificando e o movimento cai. Ou então, quando é mais perigosa, que é quando é gangrena úmida, que está relacionada à contaminação de infectado por bactérias. E tem o odor forte. O odor forte é geralmente o que leva a uma osteomelite, a uma inflamação óssea, porque o tecido vai morrendo, né? Até chegar no osso e a infecção chega no osso e é onde vai, começa a amputar e vem as amputações consequentes, né? Infelizmente, de tudo, pior é a amputação. E quando você chega nesse estágio da amputação, isso pode bloquear esse processo, por exemplo, de circulatório, esse processo, porque é um processo meio degenerativo, né? É, nem sempre, né? Ele pode recorrer... Depende, depende muito do trato no momento, né? Você pode ter uma amputação por conta de um descuido e amputou, mas se o paciente tiver um acompanhamento de uma equipe, fizer o curativo e fizer o controle, pode estabilizar. Só que ele tem que estar sob controle. Então, a gente ainda fortalece mais essa história, né? O diabete, você tem que estar atento o tempo todo, cuidados contínuos, atenção contínua. Sim. E mesmo quando você vai, faz a medicação, faz um processo, mas você tem que estar ligado, tem que estar se observando. Sim, o tempo todo. Essa questão toda, né? Eu vou mostrar umas fotos que a gente tem, é pouquinhas, mas elas são assim... As fotos que você vai ver agora, elas são assim, bem impactantes, tá? Mas a gente quer mostrar para você entender um pouquinho, as fotos significa que a gente ainda não está naquele estágio extremo, né? Da gangrênia, etc. Mas olha só o que acontece, né? Resultados do pé diabético. Essa foto, as unhas completamente comprometidas, né? É, você já vê que o dorso do segundo e do hálux, que é o dedão, eles já estão escurecidos ali. Olha como o pé já tem edema, a coloração já está diferente. Ele já tem também ali o comprometimento das unhas, chamada de onicomicose, até por conta da própria vascularização. Então, os dois, o quarto e o quinto, estão começando ainda salvos. Nesse estágio, ainda pode voltar atrás? Isso aí pode ter tratamento e cura? Tem, 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 pode. Para desinchar o pé, para corrigir as unhas e tal? Um tratamento, existe até um tratamento com câmera hiperbárica. O paciente recebe o oxigênio a 100% e aí ele vai entrando no processo de cicatrização assim, bem rápida. Essa daí, olha, já perdeu até um pedaço do dedo. Já perdeu a primeira falange do segundo dedo. Percebendo que ele tem onicomicose no dedão, na unha do dedão e no terceiro. É muito comum. E olha a pigmentação do pé. Isso que eu ia alertar, a pigmentação. Ali a gente tem, que quando a gente fala de pé diabético, tem muito conhecido no meio, né? O chamado pé de charcot, que tem as graduações do pé de charcot. Que aí você tem a diminuição da massa muscular, dos tendões e coloração da pele, os dedos, a atrofia dos dedos. Ali você já verifica isso. Olha o quinto dedo, já está atrofiando lá. O dedinho atrofiado. Isso é uma úlcera. Aí já tem um charcotzinho ali, olha o arco. Já tem o achatamento do arco plantar, que é o característico do pé de charcot, né? Que é na evolução do pé diabético. E ali parece que ele teve uma reincidência. Isso, por conta da cicatriz, né? Talvez ele não teve um cuidado posterior e aí ficou, abriu uma ferida. Percebe-se que ali... Mudou. Mudou, mas são outras ainda, úlceras também, né? Sim, sim. Essas aí, o estágio é mais avançado? Porque a gente olha, né? Mas é mais avançado ou menos avançado do que a foto anterior? Assim, menos avançado a úlcera. Mas você percebe que o edema está grande, a coloração está diferenciada do pé. Existe calosidade ali na lateral do dedão, dos dois pés. A pele é seca, a pele é fina. Isso, que assim, o que a gente verifica quando você vai fazer a graduação do risco, são vários fatores associados. Essa lesão, não só a lesão, não só a úlcera, mas assim, um aspecto de todo o pé. Um contexto, a pele, se tem edema ou não, como é que está a formação dos dedos, se está tendo ressecamento, se está tendo... A pele está muito lustrosa, se está, o que a gente chama de, fica bem vermelhinha, a pele fica, o pé fica fininho, fininho, que a gente parece lagosta, né? Eu chamo de pé de lagosta. Fica fininho, avermelhado. Então, isso vai dando uma graduação do risco, que às vezes o aspecto é muito ruim, mas a lesão não é nem tão grave. E a outra que parece ser menor, que como essa segunda, assim, em termos de cuidado, mas o contexto do cuidado, do todo o pé, está muito mais complicado, porque ali ele está tendo outras complicações, não só da ferida, mas sim musculares e da própria pele. É comum as pessoas confundirem casos, por exemplo, de frieira, de calosidades, etc. Isso pode ser confundido? Tem algum risco, possibilidade de ser confundido com essas questões do pé diabético? Assim, por conta da diabetes, a marcha também muda, né? O jeito de andar muda. Então, assim, ele começa, se ele já tinha uma calosidade, ele pode fazer o trauma repetitivo em cima dessa calosidade e acontecer o perfurante, o mal perfurante plantar. Ou, se ele não tem, ele pode passar a ter. E no caso da frieira, pode ser uma porta de entrada para a infecção. Para a infecção. Porque, por isso que a gente fala na questão da prevenção. O cuidado é fundamental. Que se ele já tem a tendência, usa o sapato fechado o tempo todo, com a meia, e tem um suor intenso, pela própria atividade que faz. E aí, surgem as frieiras, você está permitindo a possibilidade daquela região se infeccionar. E, infeccionando, você não tem a defesa suficiente, aquilo ali pode se transformar numa lesão mais tarde. Mais tarde, mais crítica, né? Preciso ir para o intervalo de novo. Então, eu vou dar a nossa paradinha, vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria ouvir de vocês os cuidados necessários, né? Com essa questão do pé diabético. Como que a gente cuida disso? Vocês já falaram um pouco do processo aí, até a possibilidade de reversão mesmo, em estágios mais críticos, né? Como a gente viu aqui. Mas, quais são os cuidados necessários? Eu já sei que a podóloga aqui vai falar, não pode fazer, não pode fazer, não, pede cura, etc. Mas, vamos ouvir aí as suas indicações e outros cuidados, né? Com calçados, etc. Que podem ajudar você, né? Que tem o problema, ou que simplesmente é diabético e, de repente, não tem o problema, mas que, se tiver, tomar alguns cuidados, pode evitar e tirar da sua vida a possibilidade dessa coisa aí que é tão prejudicial, o pé diabético. Vamos para o intervalo. É isso aí, gente. A gente falando aqui sobre o pé diabético, né? Que é uma das decorrências do diabetes mal cuidado. A gente já viu que um fator importantíssimo, especialmente para quem tem diabetes, é o cuidado contínuo, a avaliação contínua, o acompanhamento, né? Gente, eu estava vendo, que estava lendo sobre isso, né? Quer dizer, na verdade, tem que olhar mesmo, examinar o pé bonitinho. Tem gente que recomenda, inclusive, você usar espelhos assim para poder ver, né? O que é que tem, o que é que deixa de ter. Olhar entre os dedos. Não dá para bobear. Não dá para bobear, não é isso? É, assim, se a pessoa, de repente, está um pouquinho fora do peso, ele não consegue, ou então até o próprio idoso, que não tem mais a mobilidade de envergar, que ele coloque. E, às vezes, não consegue enxergar direito. Até porque já tem o comprometimento da visão. Ele peça alguém para olhar. Alguém que já conheça o pé anteriormente. Porque, às vezes, pode aparecer uma lesão e ele não percebeu. Aquela lesão pode ser nova e ele não viu antes, então... Não se livra, né? E aí, a gente diz o seguinte, olha, não precisa nem o diabético pedir. Aí, por exemplo, o marido, a esposa, os filhos, etc., acompanha. É uma coisa de zelo, de amor, né? De você chegar lá, deixa eu olhar, deixa eu olhar seu pé, deixa eu olhar, deixa eu olhar seu corpo, deixa eu olhar. E ver o que pode estar acontecendo e sinalizar. É um gesto de cuidado e que pode fazer toda a diferença. Com certeza, com toda a diferença, pode fazer. Antes de eu entrar aí nos cuidados, efetivamente, eu queria ter... o pessoal aí está fazendo um monte de perguntas para vocês e aí eu quero fazer logo para a gente não correr o risco de não ter tempo de fazer. A gente viu aquelas fotos e a gente falou que são estágios ainda que podem ser revertidos, os pés podem ficar curados. Dá para marcar se o limite, qual é o limite da possibilidade de reversão? Tem como a gente explicar até que ponto pode voltar atrás? É, a gente dizer assim, tem como reverter se ele tiver um bom acompanhamento, né? Ele vai ter que passar por um cirurgia vascular, um neurovascular, vai ter que ter uma equipe de enfermagem para verificar se tiver que fazer uma raspagem daquele tecido para fazer o curativo e o acompanhamento. Isso, a gente não tem como dar uma escala porque varia de pessoa para pessoa, né? Mas no que a gente tem de estatística, de acompanhamento, de lesões, a extremidade, quando ela começa a ser tratada a tempo, que aquilo ali foi fotografado naquele estágio. Se ele não cuida, vai aumentar. Mas naquele estágio, se ele tiver uma intervenção correta, com a medicação correta, com a higiene correta e o cuidado no curativo, ele provavelmente não vai levar a amputação. Porque no aspecto geral do dorso do pé, a característica da pele, ele ainda tinha uma circulação que seria suficiente para suprir e recuperar aquele tecido. Lógico que não é uma coisa rápida, né? É um cuidado que demora, assim, tem que ter realmente um acompanhamento. E a gente vê que são muitos estágios, né? Porque a gente vê uma foto que a pessoa perdeu a pontinha do dedo. Sim. Você pode perder o dedo, pode perder o pé, pode perder a perna, vai... Quer dizer, é uma coisa que... E na linguagem popular, né? É muito popular mesmo, as pessoas chamam, dentro até da área de saúde mesmo, que é um efeito salaminho. É que você vai... Vai perdendo pedaços. Uau. E isso acontece. Infelizmente acontece. Acontece muito. Então a resposta é... Tempo para reversão, acompanhamento médico. Só o seu médico, só os seus médicos. Eles poderão determinar, né? E você, na sua postura, na sua atitude proativa de cuidar efetivamente do problema. Também tem gente perguntando aqui para vocês o seguinte, né? Idade mínima para o exame que possa diagnosticar ou indicar a possibilidade de diabetes. A prevenção é sempre bem-vinda, né? Então, assim, sempre fazer. Porque quando faz o hemograma, geralmente pede o exame de glicose. Eu conheço casos de criança com dois anos e já descobri que está diabética. Ou diabetes tipo 1. Eu conheço casos de dois anos. Então, assim, não tem um limite. É sempre... É, observar os sinais. Observar os sinais. E está sempre fazendo os exames. Quando é identificado na criança, geralmente a mãe observa que a criança muda o ritmo. Fica muito sonolenta antes da alimentação. Fica apática. Fica, né? É aquela criança que urina muito também, com volumetria, urina intensa, mais à noite. E assim... E o que observa é que ela tem um comportamento diferente para a idade. E isso, o pediatra, né? Num relato, ele providencia um exame de controle, de rotina. E para o adulto, né? O ideal é que quando a gente entra na fase adulta, todos nós façamos periodicamente. Então, o exame periódico, pelo menos uma vez ao ano, já é um alerta, é fundamental. Inclusive, homens, está bem? Porque mulher tem mais cuidado com isso. Os homens, não. Então, homem também precisa anualmente fazer um check-upzinho, fazer o seu exame de sangue. E tal, e dar uma acompanhada. Dá uma acompanhada. Está tudo bem? Vai embora. Curte a vida. E não está tudo bem? Também vai embora. Curte a vida. Tratando do problema que você tem. Porque a gente precisa ser feliz. Uma outra pergunta é o seguinte, vou fazer. Dá para a gente, dá para a gente não, para quem está perguntando aí. É provar a urina para saber se ela está doce e essa questão da diabetes? Não, né? Assim, o que a gente até fala, que é a questão da brincadeira de falar urina doce, é porque realmente o açúcar fica, quando você elimina o excesso de açúcar, ele sai na urina. Se fôssemos, experimentar, mas ninguém vai experimentar a urina. Mas no laboratório, quando faz a análise, vem a densidade de açúcares ali. Então, aumento da glicose presente na urina, que é um dos, quando vai confirmar, quando você faz exame para confirmar a diabetes. Portanto, é pelo nível de açúcar da urina que se diz que ela é doce. Sim. Vocês nunca provaram. Não, ninguém prova. Vamos falar dos cuidados necessários para quem tem pé diabético. O que vocês, especialistas, podem nos dizer a respeito disso? Quais são os cuidados necessários? Primeiro, sempre olhar os calçados. É primordial. Porque pode ter vetor, porque pode ter meia. E se ele for neuropata, a gente já sabe de casos que a pessoa passou o dia inteiro com a meia dentro do sapato e não sentiu. Ao final do dia, ele trabalhava num quartel, ele foi ao hospital das Forças Armadas e amputou o antepé, a parte da frente toda. Então, assim, olhar calçado, olhar entre os dedos, olhar toda a região plantar, usar meia de algodão, de preferência sem costura, para não haver lesão, não retirar cutícula, não pintar. Geralmente, eles são acometidos de higiene com micose, que é micose. Procurar um dermatologista para estar cuidando. Em caso de frieira, estar sempre enxugando com papel toalha, sempre hidratando, usando um bom creme, que seja para tratamento dos pés. Porque, como a gente viu nas fotos, há um ressecamento natural por conta da doença, né? Então, assim, é primordial a hidratação. Até porque pode também dar a rastradura. E quando é idoso, né? Que tem algum familiar, realmente, aquela questão que você comentou, do cuidado, do zelo. Que vai ter dificuldade de examinar, de ter um espelho para que ele possa examinar. Então, que algum familiar se plantifique. Não precisa ser todo dia, mas uma vez da semana, casa 15 dias. Dá uma olhadinha, né? Mesmo que ele não tenha nenhum sintoma grave, mas de vez em quando, prestar atenção, olhar os pés. E na hora de comprar o calçado. Fazer a compra de um calçado mais específico para o paciente diabético. Tem alguma dica sobre essa história do calçado? Tipo, o calçado tem que ser mais macio, tem que ter algum tipo de... A sola do sapato, ela pode ser flexível ou ela deve ser mais dura. Tem alguma recomendação desse tipo? O sapato tem que ser, de preferência, acolchoado por dentro, para não ocasionar lesão. De preferência, um ponto acima, mas não tão largo, porque senão pode entrar alguma pedrinha e aí causar uma lesão. Então, assim, o primordial é que ele seja macio, de preferência de couro. De couro. De salto, que deve usar salto quadrado, salto mais... É, na verdade, quando se fala nos calçados para mulheres, né? Porque nós somos muito vaidosas, queremos o uso do salto, né? Hoje em dia já existe essa tendência a ter o calçado ergonômico. Que ele não é muito alto, ele respeita o que é a nossa curvatura, né? Isso aí não tem nem tanta ligação com o pé diabético. É de uma forma geral de ergonomia. Para que você tenha uma boa postura, o salto quadrado. Quando a gente fala em relação a mulher portadora de diabetes, para ela fazer a presenção, que ela sim busca esse calçado confortável, de forma que seja quadrado ou mais arredondado, para que não tenha pressão, como ocorre com o bico fino, né? E ele tenha a absorção do impacto, que ele seja mais macio e por isso o salto quadrado. Perfeito. Onde é que o fisioterapeuta entra? O podólogo a gente já nem pergunta, né? Acho que nem precisa perguntar. É muito claro aí, né? Na questão dos cuidados com o pé e tudo, mas eu ainda quero uma perguntinha para a minha podóloga. Mas onde é que o fisioterapeuta entra nessa questão do pé diabético? Então, é muito raro o paciente vir buscar a fisioterapia antes da amputação. Quando ele vem para a fisioterapia, ele já teve alguma complicação neurovascular. Ou ele ficou com dificuldade na hora da marcha, ele arrasta mais os pés, então ele vem para uma reabilitação motora. Ou para acompanhar a perda de sensibilidade, que a gente também faz alguns testes, e devido a perda de massa muscular, ele modifica a marcha. Então a gente vai trabalhar a força muscular, o equilíbrio, e a marcha. Mas, infelizmente, quando vem para a fisioterapia, ele já vem com casos de amputação. Que mesmo que você ampute um dedinho, né? O quinto dedo, você modifica a sua forma de apoio. Então modifica o seu esquema corporal. Então tem que reabilitar a sua forma de andar para que não pressione outras regiões, para que não leve a pressão e leve a uma ulceração de pressão. Então é uma reabilitação pós-traumática ou pós-lesão de uma amputação. Infelizmente, é o que tem vindo mais. O ideal seria que quando o paciente identificado, que ele está tendo um processo de perda de sensibilidade, e modificando a forma de andar, que ele procura a fisioterapia. E isso é o que a gente busca muito, do esclarecimento dos pacientes diabéticos. Que ele comece a se observar, se ele está arrastando mais os pés, se o calçado está gastando mais em determinada região, se ele tem dificuldade no andar, cansado nas pernas, para que ele comece a ser acompanhado junto na equipe, além do clínico, além do endócrino, com o fisioterapeuta, para direcionar o fortalecimento da musculatura. Perfeito, perfeito. É isso aí, né? É atenção contínua. A gente chama a atenção cada vez mais isso. Atenção contínua, acompanhamento contínuo, cuidado contínuo, né? Essa é a chave da história aí, para você poder identificar, reverter, prevenir questões mais graves, né? E mesmo quando se chega aí até um processo de amputação, é sofrido, é difícil, mas mesmo aí ainda se pode ter um acompanhamento e uma vida prazerosa, sem dúvida alguma, né? Agora, cuidado, 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 porque senão aí a coisa pega. Eu já vou para o intervalo e aí quando eu voltar desse intervalo, eu quero saber aí da podologia, aquelas histórias, não pode pintar o uinho. Ah, ainda tem uma coisa, agora mesmo, né? No próximo não. A questão de unha, tem uma forma certa de cortar unha, não tem indicada? Sempre reta, sempre reta. Sempre reta. Sempre, sempre reta. Não pode fazer biquinho do lado, tem que ser sempre reta, porque quando você faz o biquinho, pode haver um encravamento. E unha encravada não é bom para ninguém? Ninguém. Nem, ainda mais para o diabético. E ainda mais para o diabético. E pior ainda para um diabético que tem fé. Porque só com autorização médica que a gente pode mexer. Uau, é isso. Então vamos para o intervalo. A gente volta. Já, já. Aí, queridos, é sim, a gente conversando aqui sobre o pé diabético, a gente espera que você consiga alcançar a dimensão da importância, né? Ainda que você não tenha diabetes, né? Para cuidar desse problema e se tem ou se tem alguém na família que você ajude a cuidar, porque a gente está vendo uma doença crítica, uma doença ingrata que requer atenção contínua o tempo todo, né? Para que a gente não tenha decorrências ou complicações aí, de um modo geral, que podem ser muito sofridas, né? E a gente já viu uma doença que ela não tem cura, mas pode se garantir vida saudável. Uma doença que, se não cuidada, pode levar à morte, né? Sem dúvida nenhuma. Na podologia, a gente já tem aí toda essa questão. Você acabou de dizer que, por exemplo, um paciente, uma pessoa que tem diabetes, ou só que tem o pé diabético, para poder fazer um pé de cura e tem que ter autorização médica? Como assim? É, você me perguntou sobre o corte, né? Certo. Se houver uma infecção e a glicose não estiver controlada, eu, enquanto técnica, eu não posso mexer. Eu preciso fazer um encaminhamento para o médico, para o médico poder cobri-lo com antibiótico e me dar um período de segurança. E daí, sim, geralmente são sete dias, ele volta até o consultório. Para quê? Para que a gente possa fazer com segurança esse trabalho. Porque se não for feito isso, pode levar à amputação. Entendeu? Uma pessoa diabética, ou que tenha pé diabético, ele pode lixar o pé, assim? Normalmente, trabalha em casa, né? Às vezes, mulher... Não, não pode. Até porque tem um limite. A lixa tem que ter uma gramatura, porque, geralmente, eles têm a pele mais fina. Então, em alguns casos, nem é necessário o lixamento. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui de... O pessoal ficou curioso. A gente falou nessa questão, né? Muitas vezes, há amputação do dedo, uma parte do dedo, o pé, a perna. Como que se faz para parar essa questão da amputação? Você chamou isso, no popular, o pessoal chama isso do efeito salaminha. Como é que a gente para o efeito salaminha? Na verdade, não tem como parar. Não tem como parar. Não tem. A lesão, como a Renata bem falou, sobre a luz do vaso, sobre o estreitamento, isso já vem desde o coração para baixo. E é uma consequência. Se houve amputação, é porque ali já teve uma lesão nos vasos, nos nervos ali. E aí, onde cortou, passa a ser a extremidade. Geralmente, as lesões ocorrem na extremidade. Por isso que é mais visível a complicação maior é o pé. E aí, uma vez amputado, onde amputou, passou a ser a extremidade. E naquela extremidade é que vai ficar com a deficiência de circulação, com a deficiência de vascularização, de oxigênio ali e lesão de... E até para a resolução daquele, da cicatrização, fica difícil. E com isso, infecciona, quase infecção, vai chegando ao osso e por isso que vai subindo. Perfeito. Queridas, assim, muito bom, muito bom toda a conversa aqui com vocês, né? Tem alguma coisa que a gente deixou de falar e que a gente não podia deixar de falar nesse programa ou a gente... Eu só queria deixar bem claro, a prevenção é importante. O técnico em podologia tem todo um conhecimento científico para estar identificando e orientando esse paciente para a área afim. E o que a gente fala no meio? Se eu tenho um atendimento primário, uma prevenção perfeita, eu não tenho o terciário, que é a amputação, que é a internação. Que, como foi bem dito na chamada, demora até 20 e poucos dias internado. Então, assim, isso tira ele do mercado de trabalho, o leito fica ocupado, então ele deixa de atender, o sistema deixa de atender outros pacientes que precisavam daquele leito, né? Voltamos para a origem. Prevenção, cuidado. Prevenção sempre. E não ter medo, né? Não negar a doença. Ela existe e você se convive muito bem com ela. Hoje nós temos o apoio de orientação, né? De alimentar, procurar a própria atividade física, que é importantíssimo. Então, um controle clínico e mudanças de hábitos para prevenir. Identificado não significa que vai acontecer. Então, é não negar a doença e se encarar da melhor forma possível, para que se tenha qualidade de vida. E quem está próximo, cobrar, buscar o familiar. Família é super importante nesse processo. Recado dado, né? O enfrentamento dos problemas sempre é a melhor solução. A fuga não dá em nada, né? A gente pode fugir, fugir, fugir em algum momento, vai voltar, vai esbarrar com o problema. Quando se nega, no caso da diabetes, a fuga, ela é cruel. É cruel. É ingrato. Muito ingrato. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, né? Pelas informações preciosas aqui hoje, tá bom? Acho que agradecemos. Nós é que agradecemos na oportunidade de estar passando um pouquinho para os telespectadores do que é o pé diabético, né? É isso aí. Nosso trabalho aqui, a nossa missão é informar, é abençoar você, para que você faça bom proveito. Procura mais informações e previna, né? Porque vai fazer toda a diferença e pode salvar a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco também. Termina o programa com boa música e quem canta para a gente é o Ministério Sarando a Terra Ferida. Obrigada e paz. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer. Não posso mais me desviar. Pra viver, morrer, 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 morrer... Todo dia é um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar, estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. Meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver, preciso morrer, 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 morrer. Pra viver, pra viver, pra viver, morrer, 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 mor E convence-me, convence-me, convence-me do mal Espírito Santo, Espírito de Deus Vem quebrar o meu coração